Música Ava a Fustani da Mina, comprava livros e a gente compra calor na sociedade chamada Rio de Janeiro Hoje de manhã eu assisti, tem um bicho bom, o filme na cabine de imprensa The Possession of Henry Grace Que é o cadáver, né, traduzir, até foi o preferido, até falando com um rapaz lá que é crítico também Que gente, é tanto maldito, a possessão, o mal, que a gente até depois confunde os nomes Então pelo menos cadáver é um que, né, eu ainda não tinha, não lembro de nenhum outro filme Com esse nome, eu usando o cadáver, só a noiva cadáver Eu vou botar essa crítica no ar meia noite provavelmente, porque a gente assina um termo que só pode ir no dia mesmo da estreia Então é dia 29, hoje são 27, então vai estar rolando pra vocês exatamente o dia que está estreando No Brasil todo, e eu acho que, não sei se o lançamento lá fora é simultâneo Eu fui procurar algumas críticas e tal, pra entender umas coisas pra eu falar pra vocês que eu não pesquei E eu não achei, então eu estou achando que é lançamento, enfim Bom, sobre o que que trata a cadáver? Quando eu li a sinopse, eu imaginei que fosse bem parecido com a autópsia de Jane Do Que tem crítica no blog, vou lembrar, até ver se eu lembro de colocar a crítica aqui embaixo Pra vocês verem o que que eu achei do filme Stephen King tinha falado bem e tudo, eu fui assistir, realmente é um filme bom Mas eu fiquei esperando que fosse uma coisa assim de outro mundo, mas é um filme bem legal Esse cadáver, eu também curti, mas acho que ficou umas coisas assim, umas pontas meio... Não sei se pontas meio soltas, mas fosse meio mal explicado, acho que eu não entendi Pelo menos, se vocês puderem ajudar, coloquem aqui embaixo que vocês assistem o filme Essa resenha não, essa crítica não tem spoiler Bom, o que que acontece? A gente tem a Meghan, que é, eu até achei ela um pouco parecida com a Meghan lá do Harry Que é a atriz Shay Mitchell Eu não assisto Pretty Little Liars, então eu não sabia que ela era de Pretty Little Liars Porque eu só conhecia a Lucy Haley e a outra lá que é mais famosinha Ela faz o papel do Pretty Little Liars, acho que ela não tinha feito cinema ainda E as meninas do Pretty Little Liars estão sendo muito chamadas para filmes de terror Bom, ela é uma policial A gente já começa o filme sabendo que ela tá passando por um período difícil E a gente não sabe o que que é E ela tá indo trabalhar num hospital, na verdade, num hospital que também tem um necrotério junto De Boston, né, que é a cidade que ela mora, que é o Memorial Boston Boston, acho que é isso E ela é uma ex-policial, ela é uma policial A gente não entende muito bem o que que acontece aí que ficou o meu ponto de interrogação Então vamos lá para o que eu não entendi Já começa o vídeo explicando É... Ela não faz autópsias, tá? Ela não abre cadáver, nada disso Ela é uma pessoa, o emprego que ela tem à noite, que ela vai ter É uma pessoa que recebe os corpos Tira foto, duas fotos Tira impressão digital e cataloga Eu não sei se no Brasil é assim, mas lá é feito por um policial Eu não entendi isso muito bem Ela coloca a luva e tal, né E ela, a princípio, ela é muito de boa em ver cadáver Ela não sente nada É... Ela trata como se estivesse chegando um paciente Assim, pra... Enfim, uma pessoa viva pra falar com ela Ela não fala nada É... Mas o lugar é totalmente moderno Com luzes que... Aquelas que quando você passa só que acende Portas que abrem só com... Acho que a impressão digital E outras são com cartão Enfim, super moderno É um lugar super bonito Mas ela fica sozinha lá à noite E... A gente já sabe Uma das primeiras cenas Na verdade o filme não começa assim É uma possessão Que é a tal da Anne Grace Que tá com o pai dela E o pai dela desesperado Porque o capeta tá dentro da filha E é uma cena bem forte Onde tem dois padres tentando fazer É... A... O exorcismo lá da menina E o pai acaba tendo que matar Esse é um spoiler Não sei se é um spoiler Mas enfim É o que acontece na primeira cena E aí... Claro que a gente já imagina Que este corpo demoníaco, né? Vai chegar... Né? Morta, né? Com o capeta dentro dela Lá pra ela ficar dentro daquele necroteco Depois a gente vai entender Que a Megan tá passando por um período muito difícil Porque ela passou por um trauma Que eu não vou falar qual é É... Com a carreira dela Com a profissão dela E... E... E ela começou a beber muito A gente entende que ela tava Na alcoólatas anônimos E começou a tomar uns remédios Que não eram permitidos Enfim Ela saiu totalmente da linha, né? Do que se espera do policial E... Eu não entendi muito bem Se ela estava de licença Pra tratar isso Se ela voltou E se ela ainda volta Como policial Porque no trabalho, por exemplo Ela não usa arma Então... Eu não sei se ela foi afastada da polícia Isso eu não entendi A gente não pesquisa E falaram realmente Eu perdi essa E a gente também sabe Que ela tem um namorado Um ex-namorado Ex-marido, sei lá Que tá até pegando as coisas Dentro da casa dela É... Que ele não tá mais junto com ela Mas que ele é um cara Que fica ligando Se preocupa com ela e tal Mas que tá cansado dela mentir Porque ela tá tendo recaídas Quem arranja esse emprego pra ela Lá dentro desse necrotério Do morgue, né? Que eles chamam É uma amiga dela Que também frequenta E que é médica Que trabalha lá Nos andares de cima Então volta e meia Ela aparece e tal Vamos lá o que eu gostei do filme É... O filme tem tiradas muito boas De jump scares, né? Que são aqueles sustos Que a gente leva e tal É... Por muitas vezes Não é um... Não é o demoninho lá Mas é outra coisa E a gente fica meio Uma coisa que Me irritou bastante No filme É que pra criar o... Esse diretor Ele é holandês Diedrich von Hoge Se lá que eu sou o nome dele Pra criar todo esse clima De terror O necrotério Ele é muito escuro E até pelos necrotérios Que... Outros filmes que aparecem Em necrotério É tudo muito... Muito bem iluminado Ela trabalha muito no escuro Tudo bem que ela não está fazendo autópsia Eu sei disso Mas pra tirar foto e tal Ele faz muito jogo de luzes E acaba ficando um filme Extremamente escuro Nessas partes E que tudo bem É pra colocar medo na gente Porque imagina você estar num lugar escuro Com o corpo atrás Mas eu acho que é meio surreal Tudo ser tão escuro daquele jeito E tudo bem os corredores acenderem Só quando a pessoa passa Mas o lugar que ela fica Também apaga a luz toda hora, né? A gente sabe que Por mais que a pessoa esteja... Esses sensores, gente Até tem na minha casa Mas ele não fica direto aceso Né? Mesmo que a pessoa fique ali direto E tal Não funciona que nem a escada rolante Que a gente estiver ali Ela não vai parar Pelo menos assim Os que eu conheço Até quando a gente está esperando o elevador E tem esses sensores Nos edifícios comerciais e tal Que as minhas partes também tem Eles ficam apagando a luz Acendendo, apagando acendendo A gente tem que fazer alguma... Ela faz esses movimentos Mas é meio sem nexo Colocar isso num necrotério Onde ela precisa enxergar Por mais que ela fique sozinha ali Não precisa aquele clima todo De todas as luzes apagadas E ela com umas luzinhas muito micro Pra mexer Então achei isso meio... Sabe? Não achei que faz muito sentido Pro lugar que ela trabalha Ficam só dois policiais lá embaixo Dois seguranças Então ela recebe os corpos Tira a foto e depois coloca naquele... Naquele... Freezer, sei lá como é que chama aquilo E... Ela começa a perceber Que esse corpo está mudando Algumas feridas não estão... Estão cicatrizando É... Ela acha que sentiu a respiração Então ela começa... Ao olho dela Ela descobre também que não é da maior cor Ela começa a desconfiar Ao mesmo tempo que esse pai Vai voltar e querer queimar o corpo De qualquer jeito Eu não sei até onde eu exploro, gente Mas então Vou falar o mínimo possível, tá? Sobre o filme Eu gostei muito Como eu disse pra vocês Dos sustos A atuação da Shea Mitchell Shea Mitchell, sei lá É muito boa Ela está passando por um momento Muito ruim da vida dela Ela está extremamente fragilizada E como a gente sabe Geralmente quando a gente ouve Essas histórias de demônio Não sei o que ela É porque essas pessoas Estão num momento frágil Então isso ajuda muito Pra que ele crie força Pra você conseguir entrar Então a gente fica esperando Que alguma coisa aconteça Não vou dizer se aconteceu ou não Mas a gente fica esperando Por esse momento É... Acho que é muito bacana Passar só ali Praticamente todas as cenas São naquele prédio Naquele andar que ela trabalha Os sustos de ouvir descendo Não tem ninguém ali A gente acabou de ver Que o corpo ficou rastejando E foi... Mas também tem uma coisa Esse corpo Ele anda muito igual A Samara do chamado, né? Então também eu acho que O roteirista e o diretor Beberam da fonte De vários filmes E eu sei que é muito difícil Em pleno 2018 Depois de tantos filmes De exorcismo, né? De enfim... Da possessão Do chamado do mal Da invocação do mal Da gente ver uma coisa Que seja 100% Nunca sendo vista Mas tem sim Como fazer um bom filme De terror Como ter um roteiro bacana Como ter atuações Convincentes E como principalmente Ter um final Que agrada Eu gostei desse filme Mas eu não achei ele Essa maravilha toda Que eu tava esperando Então assim... Pra mim Eu vou ficar entre o bom E o muito bom Mas eu não daria excelente Pra esse filme Não foi um filme Que eu saio do cinema Falando... Caraca, que maravilhoso! Até porque eu achei o final Muito fácil Que acontece Depois de tudo aquilo E também não explica muito Ah, eu não sei se vou ter Que dar um spoiler Uma cena que tem de tiro Que não explica muito, né? Porque geralmente Em fantasma a gente É tiro Não acontece nada Então eu acho que ficou Aí alguns errinhos Que eu vou dar pra esse filme Uma nota aí meio bom Entre... Bom e muito bom Não vou nem ter coragem De escolher Porque realmente É um filme que eu curti Mas eu não achei Assim um dos melhores Filmes de terror Que eu assisti Referente ao capeta lá O corpo Tá muito bem feito, gente Sabe? Aquele... O barulho do corpo Como se estivesse quebrando os ossos É... A menina que tá demoníaca Lá possuída Tá muito assustadora Então assim... Tá muito bem feito Maquiagem, fotografia A trilha sonora ajuda bastante Mas não é uma trilha sonora Muito marcante É mais um instrumental Assim... Então... Mas é... É uma coisa legal assim, sabe? A continuidade É bem bacana Mas eu ainda continuo achando Que o roteiro Tem uns gapzinhos Que me incomodaram Um pouco Que eu fiquei querendo Que tivessem algo mais Principalmente com o final Se vocês já assistiram o filme Concordam comigo Deixa aqui Ou mesmo que não concorde A gente tá aqui exatamente Pra debater o que a gente achou É... Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque tem vídeo todos os dias Pra vocês E é isso Vou deixar aqui as informações Do filme Estreia hoje Então vou colocar... Vou falar hoje Porque o dia que eu tô colocando O vídeo no ar É... Tá pra estrear em todo o Brasil E é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau